Salve, salve rapaziada! No vídeo de hoje vou te mostrar como deixar a sua sense muito mais estável, tá? Sei que muitos de vocês tem esse problema da mira ficar tremendo como se tivesse com frio, tá ligado? Então, vou passar pra vocês algumas coisas, tá? Que vocês vão baixar aí. E um método que eu tenho certeza que você não sabia e que pode ser o motivo da sua sense ficar tremendo, tá? Então bora começar com o básico, tá? Vou mostrar pra vocês o que eu uso. Na verdade, algumas coisas que eu uso para deixar a minha sense um pouco melhor, tá rapaziada? Então, bora começar com o mouse fixe, que ele ajuda sim pra deixar a sense estável, tá? Então vou até mostrar aqui a vocês, ó. E pra quem não sabe o que é o mouse fixe, isso aqui é o mouse fixe, tá mano? E pra vocês baixar ele, link na descrição e nos comentários, mano. Basicamente, o que é o mouse fixe? O mouse fixe, ele aumenta o tempo de resposta do seu mouse e deixa a sua mira um pouco estável. No caso, ele deixa o seu mouse estável. Então, também no jogo, a sua mira vai ficar um pouco estável também, tá? E pra você estar usando ele, é só você executar esse últimozinho aqui, ó. E agora é só ir em ok, mano. Vai em ok, ok, ok. Vou mostrar aqui a vocês, ó. Vai em ok, ok, ok. E aqui não tem segredo não, mano. Só ir em ok. Aqui vocês vão escolher o local para salvar o seu regedit, tá? Vai em ok de novo. Ok, ok. E aqui vem o não, tá? Vem o não, Mac. Agora aqui, ele já criou um regedit para o seu mouse, tá mano? Então, vou até mostrar aqui a vocês, ó. Que ele vai mexer apenas no mouse, tá? Então, agora é só você executar ele aqui, executar ele, dar permissão e depois reinicia o computador para as alterações sejam feitas, tá? Se você não reiniciar, não vai mudar nada, mano. Tem que reiniciar o computador, fechou? Então, isso é a primeira coisa que vocês vão estar fazendo. A segunda coisa é o que, mano? Apagar o cache do emulador, tá, mano? Você não tem noção o quanto isso faz a mira ficar tremendo, velho. É pra você que não sabe o que é o cache do emulador, é o seguinte. Você aqui, ó. Você foi e abriu um jogo, você tá mexendo aqui em alguma coisa, mexe em alguma configuração e tal. Isso tudo fica salvo dentro de uma pasta. Eu vou até mostrar pra vocês, ó. O meu, ele fica aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Cadê? MS. Aqui. Logs. Isso aqui que é o cache, tá vendo? Então, ele fica salvo. Algumas coisinhas. Aqui ele também fica. Aqui, ó. Logs também, ele fica aqui. Então, isso afeta tanto na sua sense e no FPS, tá? Porque acaba acumulando e pesando no emulador. Então, sempre é bom você apagar aquilo para deixar a sua sense estável. Mas pra você não ficar indo em pasta, em pasta pra apagar, tem um arquivozinho aqui, ó. Que ele faz isso automaticamente, mano. Que é esse daqui, ó. Limpeza, temp, emulador e PC. Então, vocês podem copiar aqui, ó. Copia ele e joga pra sua área de trabalho, tá? Porque isso aqui vocês vão ficar executando sempre quando a sua sense estiver ruim, pinando. Ou até mesmo em cinco, em cinco partidas, tá? Tipo, ficar jogando. Quando você ver que tá pinando, já começou a pinar. Você vem aqui e executa ele, mano. Quando vocês executar, ele vai pedir a permissão quatro vezes, tá? Então, é só apertar a letra S e o Enter, tá? Faz isso quatro vezes e pronto. Ele vai começar a limpar o cache e dar uma mini otimizada no teu computador, tá? Então, é só deixar ele terminar aí e Mac. Quando terminar, ele fecha automaticamente, tá? Então, isso é umas duas coisas básicas que eu uso que já ajudam também na sense, tá? Uma coisa também que ajuda bacana muito, na verdade, é aqui, nas configurações, acessibilidade e ativar esse ponteiro do mouse grande, tá? Isso aqui também deixa a mira um pouco style, tá? Mas eu quero que vocês já sabiam disso. Então, essas são as coisas básicas que eu uso, tá? Então, fazem aí. Já vai ajudar. E agora, bora para o método, fechou? Sim, lembrando uma coisa. Isso aqui só é o básico, tá? Essas configurações que eu trouxe. É só o básico. Se vocês quiserem saber tudo o que eu uso realmente, Isso tudo está no pack de sense que eu vendo, tá? Caso vocês queiram aderir, me chamar no PV. Fechou, tropa? Então, bora continuar. Bora para o método agora que vai deixar a sua sense muito mais melhor, fechou, rapaziada? Eu vou tentar explicar a vocês por que acontece isso antes de falar, tá? Então, bora lá. Rapaziada, quando vocês abrem o jogo de vocês, ele carrega de 0 a 100%. Mas tem vez que ele não carrega até 100%. Pode ser que ele esteja carregando até 80%, 95% nessa faixa. Então, tem vez que o seu jogo, ele carrega bugado. Então, em que isso afeta o jogo? Afeta na sense, tá, mano? Se o jogo, ele não carregar certo, não carregar até 100%, a sua sense vai ficar tremendo e, basicamente, vai ficar bugado, tá? Então, esse possa ser o motivo da sua sense ficar tremendo e ficar tão bugada como é que tá. Então, porque, tipo, eu aposto que um dia você estava com a sense top e no outro a sense estava tremendo, estava ruim pra caramba. Então, esse pode ser o motivo, tá? Então, o que é que eu recomendo? Antes de você ir jogar um 4v4, um CS, o que for jogar, faz o teste para saber se o seu jogo carregou certo ou não. E como é que a gente faz esse teste? Simples, vem aqui no modo de treinamento, tá? Vem aqui e eu sei que a sense aqui é diferente, tá? Mas a gente vai entrar aqui só pra fazer o teste, mano, é só o teste, tá? É só pra verificar. Então, você vem aqui, ó, pega uma UMP, tá? Eu teste com a UMP, mano, que pra mim é mais fácil, tá? Então, agora, vocês vão subir o capa no personagem. Mas, não é pra focar se vai dar full vermelho, full amarelo, não, tá? Foca ao redor do seu personagem, tá? Um exemplo que eu pego é essa portinha aqui, ó. Então, você vai subir o capa, mas fica olhando pra porta, tá? Vocês vão entender. Olha, fica olhando pra porta aqui, ó. Mano, não sei se vocês vão conseguir reparar, mas a porta aqui, ó. Enfim, a câmera, a câmera ao redor do personagem, ela fica balançando um pouquinho quando eu vou subir o capa. Então, olha. O meu aqui, agora, ele tá balançando bem pouco, tá? Bem pouco. Então, no jogo, ele tá quase certo. Ele não carregou até 100%, porque se ele fosse carregado, minha sense não estaria assim, ó. Agora ficou mais melhorzinha. Agora balançou um pouco, tá vendo? Então, tem vezes que ela subiu o mech e tem vezes que ela ficou balançando, tá? Então, isso aqui é só um exemplo também, tá, rapaziada? Porque o meu, às vezes, fica muito mais pior, tá? Tem vezes que eu venho aqui, vou subir o capa e ela sobe assim, ó. Então, mano, é horrível. É horrível de jogar assim, tá? Então, o que é que a gente faz pra resolver isso? Bem simples, rapaziada. É só você vir aqui, quita do modo treinamento, tá? Você quita, fecha o jogo e abre novamente, tá? Fazendo isso, o seu jogo vai carregar novamente de 0 até 100%. Então, possa ser que agora, o seu jogo carregue mais melhor e a sua sense fica mais melhor, tá ligado? Então, isso é o que eu faço quando a minha sense, ela já começa pinando e fica tremendo, tá? Então, faz isso, rapaziada. Eu tenho certeza que a sua sense vai ficar muito mais melhor, tá ligado? Aqui, ó. A minha tá boazinha, mas não tá top, tá ligado? Então, tem que fechar o jogo e abrir de novo. Aí, ó. E tá até bugado, tá vendo? Eu tô tentando subir o capa aqui, ó. E não tá nem grudando, tá vendo? Tá nem grudando. Então, realmente o jogo aí carregou meu bugadinho. Olha. Ela tá passando e tal. Ela não tá fixa, basicamente aí, ó. Agora tremeu pra caramba, tá vendo? Então, isso é o que acontece, rapaziada. Às vezes, nem a sua sense que esteja ruim. E sim, é o seu jogo, tá? É o jogo que não carregou top. Eu também testo aqui, ó. Nesses bonequinhos aqui, tá, rapaziada? Esses bonequinhos aqui é muito top pra você fazer o teste, ó. Aqui, ó. Tá vendo? E deu uma leve passada, tá vendo? Passou. E com a minha sense, ela não passa, tá vendo? Minha sense, ela não passa. Então, se ela tá passando, é o jogo que tá errado, tá ligado? Então, é só eu relogar e ver se ela sente que ficou melhor assim ou não, tá ligado? Aí, ó lá. Tá vendo? Eu puxei duas vezes e ela não grudou também. Então, sim. O jogo aí que ele tá carregado e bugado, mas ainda tá meio bom, tá ligado? Então, isso é o que eu faço, tá, mano? Isso é o que eu faço. E creio que também vai ajudar vocês, fechou, rapaziada? Então, é isso, tropa. Espero que vocês tenham gostado. Eu não sou a melhor pessoa pra explicar sobre isso, mas eu acho que vocês conseguiu entender, basicamente, tá? E se você ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou responder em geral ou até mesmo faço outro vídeo explicando melhor, fechou, rapaziada? E lembrando, se vocês quiserem, o meu pack de sense VIP, que no caso é esse daqui, ó. Tá até aqui, tá? Esse é o meu pack de sense VIP. Lógico, tem muitas coisas aqui nele, tá? Em cada parte já tem um vídeo explicando como fazer o macete e tudo mais, as configurações. Inclusive, sense pra todos os amódulos também. Então, se vocês quiserem aderir, me chamam no PV, tá, rapaziada? Que tá bem baratinho, tá, mano? Tá, olha, tá barato. Então, aproveita que eu acho que mês que vem vai vir muita atualização pra esse pack, tá? E com certeza o preço vai aumentar, mano. Porque vai vir muita coisa boa, tá? Então, já aproveita. Então, é isso, rapaziada. Peço a vocês que deixem um like nesse vídeo, porque é do trabalho, tá? Deixa um like, se inscreve no canal, deixa um comentário positivo aí, tá? E é isso, mano. Tamo junto. Valeu. E até o próximo vídeo, meu peteiro. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti